Música Mesmo após mais uma derrota no Brasileirão, desta vez para o Atlético Paranaense em casa, o volante João Schmidt acredita que o São Paulo tem um elenco forte para brigar pelo título da competição, sem deixar o foco da Libertadores de lado. Para o jogador, falta confiança dentro de campo para a equipe engrenar na competição nacional. Após 22 anos de carreira e muitos títulos, o lateral Zé Roberto anunciou que irá pendurar as chuteiras ao fim de seu contrato com o Palmeiras, em dezembro deste ano. O veterano também se mostrou feliz em poder ser um exemplo de caráter e profissionalismo para a nova geração do Verdão. Mantendo boas atuações, o jovem lateral Zeca, autor do golaço que abriu o placar na primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro como visitante, não escondeu as esperanças de ser convocado para os Jogos Olímpicos do Rio. Entretanto, para o jogador, o principal é pensar jogo a jogo e ajudar a sua equipe na competição nacional. Com o Christian suspenso para a partida contra o Fluminense nesta quinta-feira, a vaga de volante será extremamente disputada no Corinthians. Para a posição, além de Bruno Henrique, Tite também poderá contar com o jovem Maicon, que já substituiu o veterano no Clássico deste fim de semana, ou até mesmo com o recém-chegado Camacho. Meu nome é Lucas Toso e essas e outras notícias você confere no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.